Evangelho de Jesus Segundo Mateus Capítulo 11 O Jogo de Jesus Naquele tempo respondeu Jesus, disse Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que está cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve.